Isso me faz lembrar uma teoria do GTA San Andreas, que dizia que quando essa música tocava na rádio, os membros dos balas, a gangue rival, não atirava em você. Então eu resolvi testar. E olha aí, fiquei dando rolé perto dos caras, e eles não fizeram nada. O bizarro é que foi só acabar a música, que eles meteram um murro na minha cara, e largaram um aço sem dó. Caralho, moleque! Ah, você foi brabo, tá? Moleque, que saudade do San Andreas, ou San Andreas, como é que você chama? Mano, cara, que saudade. Caralho, mano, dá até vontade de chorar, mano. A quantidade de vezes que eu... Mano, chegava da escola, meu caderninho lá cheio de macete. Puta, que pariu! Moleque, caralho, é até emocionante, de verdade, mano. Caralho, que jogo absurdo, moleque. Decifrando o hino do Ice Cube. Vamos ver. De voltar pra casa depois de um péssimo dia na escola. Ligava o Playstation 2 no GTA San Andreas, entrava no meu Impala rebaixado, e essa música começava a tocar. Meu dia melhorava absurdamente. Como se tivesse um feitiço na letra ou na batida, sabe? Mas eu nunca tinha tentado descobrir por que que essa música trazia essa sensação. O que dia foi esse que inspirou o Ice Cube a gravar essa música? E se ele tava tendo um dia tão bom assim, por que que ele tá o tempo todo com essa cara de puta? E o que ele fez nesse dia pra acabar sendo preso no final do clipe? Bom, agora existe o Decifra Hit pra descobrir tudo isso. Então eu resolvi investigar a fundo cada detalhe. E meu amigo, se prepara que esse vídeo vai explodir sua mente. A história dessa música começa em Los Angeles. Era o verão de 1992, e o clima não tava nada bom na cidade. Depois de quatro policiais terem sido absolvidos pela justiça, após espancarem um homem negro, a população foi pras ruas e virou a cidade de cabeça pra baixo. Teve protestos, saqueamento e destruição de lojas, prisão e morte de dezenas de pessoas. Foi no meio desse tumulto que o Ice Cube começou a produção do seu novo álbum, The Predator. Vindo do cara que já tinha sido investigado pelo FBI, por escrever uma música chamada Fuck The Police, a população negra esperava que Cube externasse toda a fúria e revolta que eles estavam sentindo, com mais um hino agressivo contra a polícia e o governo. Mas a primeira música que ele escreveu pra esse novo álbum, trouxe uma pegada totalmente diferente do que todo mundo esperava, bugando de vez a cabeça da galera. Cube tinha acabado de voltar de viagem, e quando ele chegou em Los Angeles, foi direto pra casa e gravou uma demo do que se tornaria It Was A Good Day. Ele gostou tanto do resultado, que marcou uma sessão num estúdio chamado Echo Sound, junto com o DJ Poole e o DJ Muggs, do grupo Cypress Hill. Cube apareceu no estúdio com uma cópia do disco Go For Your Guns, do The Isley Brothers, e nele tinha essa música aqui. Vê se você reconhece. Em 2005, Ice Cube contou pra revista Blender. Eu cresci ouvindo o Isley Brothers. As batidas trazem sensações boas. Eu ouvi essa música, e uma história completa veio na minha mente. Eu pensei, tá tudo aqui, vou fazer uma música inteira com isso. E o DJ Poole comentou. Pra ser sincero, eu não fiz muita coisa. Apenas aprimorei o baixo e o vocal da música pra trazer uma vibe de tranquilidade. Não era aquele som pesado que Cube tava acostumado. E fiquei pensando o que ele faria com aquilo. Mas aí ele foi pra cabine, e já tinha a história completamente mapeada. A batida é bem compassada, relativamente calma, E estranhamente evoca uma sensação tanto de uma alegria genuína, Quanto de um sentimento melancólico e nostálgico. Algo como uma memória passada, sabe? Caralho, papo reto, mano! Que assim como a letra, detalha um dia do próprio Ice Cube. Com alguns detalhes fictícios, e outros bastante reais. Teve até um blogueiro em 2012, Que alegou ter descoberto qual foi o dia exato que inspirou Ice Cube. O dia 20 de janeiro de 1992. E isso através de algumas pistas que o Ice Cube deixou na letra e no clipe. Mas senta aí, que além de te contar a história do clipe, Eu também vou te mostrar como ele chegou nessa data. Irmão, você que tá aqui tá puto com o teu time, Tá puto com o Corinthians, tá puto com os gigantes da colina. Relaxa, que a gente não vai ver gol aí, que a gente vai falar de futebol, Tu vai se distrair, irmão. Pega a visão, vambora. Que ela pode estar ligeiramente errada. E começou... O clipe começa nessa ruazinha, Que lembra bastante a Grove Street do GTA. Inclusive, eu vi em algum site que a Grove Street foi inspirada na rua desse clipe. Mas não sei se é verdade. O que eu sei, é que o próprio Ice Cube foi inspiração pra criar o suite. Assim como muitos outros rappers, foram inspiração pra criar personagens do jogo. Aqui a gente já tem a primeira pista da data. Essa roupa que a menina tá usando, foi moda na comunidade black nos anos 90. É uma roupa da marca Cross Colors, que foi lançada só em 89. Então, esse dia tá em algum lugar entre 89 e 92. Essa menina não é a filha dele, e muito menos a irmã. Já que o Cube só tem um irmão mais velho. Ele até tinha uma irmã mais velha. Caralho, mano. Mas ela foi morta pelo namorado, quando o Cube tinha apenas 12 anos. Cara. Cara, é assustador como esse cara parece com o meu pai, mano. Cara, eu juro pra vocês, irmão. Eu juro por Deus. Eu até acho um pouco parecido com ele também. Moleque, é assustador como esse cara parece com o meu pai mais novo, mano. Eu vou trazer, mano. Eu vou pro Rio agora. Me lembra? Quem tá no grupo? Me lembra? Eu vou pro Rio sexta-feira. Eu vou trazer as fotos do meu pai dessa época, mano. Caralho, é bizarro como o meu pai parece com esse maluco, mano. E como o Rama de Alia também, né? Assim, por obviedade. Mano, é inacreditável. Eu vou mostrar, mano. Eu vou mostrar no Google. Vou trazer pra live, obviamente. Me traz até um sentimento de estranhice, mano. Tipo assim, de ver meu pai na época, óbvio, né? Quando eu morava com ele. Hoje ele mora no Rio. Eu moro em São Paulo há muito tempo. Mas enfim. Jovem, adolescente, assim. Até a mesma barra. Cara, é esquisito, mano. É esquisito. Mas vamos lá. Cube só tem um irmão mais velho. Ele até tinha uma irmã mais velha. Mas ela foi morta pelo namorado, quando o Cube tinha apenas 12 anos. Caralho. Então, nesse caso, essa família é só uma representação fictícia da família de Ice Cube. Ele acorda de manhã e coloca sua bandana na cabeça. Na mesa de cabeceira, vemos o mesmo amuleto de caveira que ele usa na capa do álbum The Predator e uma pistola Glock totalmente exposta. Aqui a gente já vê um sinal do constante risco de vida que Cube estava submetido naquele ambiente. Pra ele, acordar por mais um dia já era algo a se comemorar. E por isso, ele já acorda agradecendo a Deus. Isso é um fato, irmão. Eu, não sei se todo mundo sabe, hoje eu pareço só um gordinho playboy, né? Eu passo essa vibe até, eu não vou mentir. Mas eu morei na favela por 20 anos da minha vida, né, mano? Então, assim, é evidente que estar mais um dia é apenas agradecer por estar mais um dia. Eu não sei se vocês sabem o quão grave é essa frase, o quão sinistro é você ter conhecido pessoas que, pô, que cresceram com você, tá ligado? Que entraram no crime, que faleceram, que foram presas, ficaram o maior tempão preso, tá ligado? Irmão, viver mais um dia é literalmente, realmente, você agradecer, mano, quando tu mora numa situação como essa. Não precisa nem ser de favela, não. É só você, de fato, estar numa situação, tipo assim, de baixa renda pra caralho, onde o Estado não chega, tá ligado? É mó doideira, mano. É mó doideira, mano. Eu acredito que tenha vários aí no chat que passam por uma situação semelhante. Ele logo percebe que tem algo estranho sobre aquele dia. O cachorro não tava latindo como de costume, e a cidade de Los Angeles, que geralmente é envolta por smog, uma espécie de neblina de poluição, estava com os céus e o horizonte limpos. Aliás, segundo o calendário climático de Los Angeles, o dia 20 de janeiro de 92 realmente foi um dia bem ensolarado. Quando desceu pra cozinha, Kilby descobriu que sua mãe havia preparado um café da manhã diferente do que ela costumava fazer. Dessa vez não tinha bacon, que apesar de ser um dos pratos favoritos nas manhãs dos americanos, é uma carne proibida pros seguidores do islamismo, religião pra qual Ice Kilby tinha acabado de se converter e segue até hoje. Depois do café, Kilby recebeu a ligação de uma menina que lhe tava afim. Marquei pra mais tarde e parti pra rua. Lembrando que tudo isso é a letra da música, hein? Será que eu vou viver por mais 24? Sobreviver no gueto sempre foi um desafio. Mas nas quebradas de Los Angeles no início dos anos 90, sobreviver era como ganhar na loteria. O próprio Kilby falou sobre essas linhas... Caralho, filho! É meu pai, filho! Que porra é essa, cara? Caralho, irmão! Que doideira, compadre! Não, aqui ele tá na skin do meu pai oficial. Aqui é a skin do meu pai full, mano. Caralho! É muito esquisito, moleque! Cara, por essa luz que me ilumina, mano. Eu vou mostrar pra vocês as fotos, mano. Caralho, moleque! Que doideira, mano! Caralho! As linhas num documentário de 94. Another 24 é uma gíria pra mais um dia. Mais 24 horas. Mas coincidentemente, o Ice Cube tinha 24 anos quando lançou esse som. Então ele pode ter pensado nesse segundo sentido também. Claro que eu penso, ele é um gênio, porra! Cube pega seu Impala Drop Top, que é uma gíria pra conversível, e apenas apertando um botão, ele consegue fazer o carro pular. Esses carros com a suspensão modificada são parte de uma cultura chamada Low Rider, que começou com os mexicanos, mas também foi absorvida pela comunidade negra. Principalmente lá pros anos 80 e 90. Essa fase é muito parada. No GTA, essa cultura também é bastante forte. Muito parada. Tem até missão no jogo pra tu fazer o carro pular. Lembra dessa? Lembro. E um dos modelos mais cobiçados é justamente esse do clipe, o Impala 64. Que com essa pintura, e com essas rodas na quebrada, era muito fácil de chamar a atenção de ladrão. Tive que parar num sinal vermelho, olho pro retrovisor, e nenhum ladrão à vista. E tá tudo bem. Acho que agora eu entendo porque que o Cube anda com essa cara de puto o tempo todo. Na quebrada, isso é uma forma de sobrevivência. Se bem que agora, mesmo longe dessa realidade do gueto, essa cara de bolado já virou marca registrada do Cube. Não tem jeito. É, esse vídeo é absurdo. Tipo, qual é a face que você fazia se você achasse que você ganhou a loteria? Oh, oh, eu entendi. Ok, vamos lá. Esse vídeo é absurdo. Depois que o sinal abre, ele arranca com o carro e recebe um bip da Kim, dizendo que ela pode fazer a noite toda. Olha aí, essa é a cara que ele faz quando recebe essa mensagem. Acho que esse é o sorriso do Ice Cube. E pra quem nasceu depois dos anos 2000, Bip ou Pager, era o nome do aparelhinho, por onde as pessoas mandavam mensagens e texto nos anos 90. E essa Kim que ele fala na música, é ninguém menos do que a própria esposa dele, que tá com ele desde essa época. Quando perguntado se ela se incomodou com essa parte da letra, Cube respondeu, ela é minha esposa, ela nunca teve nenhum problema com essa letra. Na verdade, ela é apaixonada por essa música. E quem não é, né? O próprio Ice Cube já revelou que essa também é a favorita dele. Ele tinha marcado o encontro pra noite, mas como ainda tava de tarde, ele resolveu ligar pros seus amigos pra saber em qual quadro eles estavam jogando basquete. Ele já chegou no jogo dando trabalho pra galera, e ainda se gaba dizendo que na semana anterior, ele tinha feito um triple-double, que é quando alguém faz uma pontuação de dois dígitos em três estatísticas diferentes. Algo um pouco difícil de acontecer numa partida informal. Em 2019, um usuário do Twitter provocou Ice Cube perguntando, ainda tô tentando entender como o Cube conseguiu um triplo-duplo numa partida informal. E Cube respondeu, foi um jogo de dois contra dois até 30 pontos. Fiz dez pontos, distribuí dez assistências, e peguei dois reputados, porque eles estavam errando muitos arremessos. Ano passado, o filho do Ice Cube, O'Shea Jackson Jr., também ficou confirmando o feito brabo do pai. Nos conte algo sobre o seu pai. Uma vez ele se saiu bem num jogo aleatório de basquete com os amigos, e ele não para de falar sobre isso. E o B tinha motivo pra se gabar, até porque a galera que frequentava a quadra não tava pra brincadeira, não. Só maluco brabo, tipo MJ, não acredito que hoje foi um bom dia. Muita gente acha que MJ é Michael Jordan que é o mesmo Michael Jackson. Mas segundo o que ele falou numa entrevista pra ESPN em 2008, ele estava testando homenagem ao seu jogador de basquete favorito, que é o Magic Johnson, do time Los Angeles Lakers. Então parece que o jogo foi bem foda mesmo. E pelo visto, realmente foi tudo bem até esse momento. Mas vamos ver o que acontece logo em seguida, pra ver se vai continuar tão bem assim. Depois do jogo, ele pega o carro e sai dirigindo em direção a casa dele pra ir tomar um banho. No caminho, ele lembra que, no dia anteri... Obviamente a gente vai ver o clipe depois desse vídeo, né? Inteiro. ...alguns covardes da quebrada tentaram largar o aço em cima dele. Mas curiosamente, hoje eles não quiseram arrumar briga com Cube. Isso me faz lembrar uma teoria do GTA San Andreas, que dizia que quando essa música tocava na rádio, os membros dos balas, a gangue rival, não atirava em você. Isso seria tipo um detalhe secreto do jogo, tipo... Já que a música fala sobre um dia de paz, então as gangues de alguma forma deixavam de se atacar enquanto a música toca, sacou? Bom, eu pesquisei em vários lugares na internet e algumas pessoas dizem que é verdade, e outras dizem que essa teoria é limpia. Caralho, que saudade do GTA San Andreas. Então eu resolvi testar. E olha aí, fiquei dando rolé perto dos caras e eles não fizeram nada. O bizarro é que foi só acabar a música que eles meteram um murro na minha cara e largaram o aço sem dó. Então eu acho que pelo menos pra mim funcionou. Caralho! Se alguém me puder testar, comenta aí se deu certo também. Caralho, moleque! Ah, você foi brabo, tá? Moleque, que saudade do San Andreas, mano. Ou San Andreas, como é que você chama? Cara, que saudade. Caralho, mano. Dá até vontade de chorar, mano. A quantidade de vezes que eu... Mano, chegava da escola, meu caderninho lá cheio de macete. Puta, que pariu! Moleque, caralho, é até emocionante, de verdade, mano. Caralho, que jogo absurdo, moleque. Porra, mano. Cara, não vai existir. Não vai existir na indústria dos videogames, mano. Cara, é absurdo, mano. Pô, que loucura. Tudo que tu podia fazer, mano. Tipo assim, tu tinha uma liberdade surreal, tá ligado? Óbvio que o GTA V aí, os outros que vieram depois, são surreais e bons também, e melhoraram pra caralho. Mas, pô, mano, minha mente até foi pra aquela época aqui. Não tem como, não tem como, tá ligado? Cara, eu nunca joguei o GTA IV, mano. Vocês acreditam? Eu não tive o PlayStation 3. Eu fiquei no Play 2 por um tempo, eu passo mesmo durante o Play 3, e eu não tinha um PC bom na época. Então, vários jogos de Play 3 eu nunca joguei. Tipo, Infamous, por exemplo. Eu sempre pensei, pô, um dia eu vou jogar Infamous na minha live. Não vou, né? Nunca joguei Infamous. Nunca tinha jogado o The Last of Us, que eu joguei na live, né? Depois de um maior tempão de muito, muitos anos. Nunca joguei o GTA IV. Vários outros jogos que eu nunca joguei, inclusive. O GTA San Andreas pra tua, o GTA V pra mim. Ah, imagino, né? Galera nova aí, mano. O fato de tu fazer uma sequência no botão, pum, 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 aí, pum, parecia um helicóptero na tua frente. Porra, irmão. Quem sabe tá ligado do que eu tô falando. Coisa linda. Toque pro Ice Cube. O problema naquele dia não era com a gangue rival, e sim com a polícia. No caminho pra casa, ele passa por um carro com dois policiais, que logo começa a seguir o carro dele. A parada começa a ficar tensa, até que Cube para no sinal vermelho. Pro alívio dele, os policiais nem olham pra cara dele. Dobram a esquina, e vão embora enquanto Cube segue reto. Cube consegue chegar em casa, e no finalzinho da tarde, ele resolve dar um pulo na casa do seu parceiro Short Dog, também conhecido como Shorty. Esse cara era membro do Dalente Mob, um antigo grupo do Ice Cube, e infelizmente faleceu em 2019. Quando Cube chega lá, ele encontra mais alguns parceiros, e geral tava lá assistindo o programa Yo MTV Raps. O clipe que tava passando era o da música True to the Game, do álbum anterior do Ice Cube. O Yo MTV Raps foi o primeiro programa da MTV dedicado 100% ao recorde. Olha a hora desse vídeo, filho. Inclusive, o antigo grupo do Ice Cube, o MWA, até teve um episódio especial nesse programa, onde eles se apresentaram. Yo everybody give me a little shout out, let me know who you are. Nossa. Ice Cube, the gangster gangster. Dr. Dre. Olha isso, moleque. Laylaw. DJ Speed. D.O. to the sea. MC Ren, a roofless villain. DJ Yella. And of course, my man right here, what's up? Easy Eater Hip Hop Thugster. Moleque, a gente tá falando aqui dos gigantes. Caralho, filho, eu nunca tinha visto esse vídeo, mano. É que a gente tá falando aqui da reunião dos pica, pô. Que isso? Cara, eu fiquei todo arrepiado, moleque. Que doideira. And of course, my man right here, what's up? Easy Eater Hip Hop Thugster. Ice Cube passou o final da tarde jogando um jogo de dados chamado Craps, onde você ganha quando rola alguns números específicos tipo 7 e 11. E adivinha quais números o Ice Cube rolou? Outro jogo que faz você ganhar é o número 4, mas você tem que rolar ele duas vezes consecutivas. Essa é uma jogada que eles chamam de Back Doe Lojo, e que Cube também disse que conseguiu fazer. Como tava valendo grana, ele embolsou uma nota dos seus parceiros, que, óbvio, não ficaram nada felizes com isso. Mas mesmo assim, arriscaram jogar outro jogo com a fera Ice Cube, o Bones, que é uma gíria pra Dominó. Aliás, Dominó é a palavra que eles tradicionais gritam quando vencem esse jogo. Ou seja, ele venceu de novo nesse jogo. aqui também tem uma referência ao primeiro filme do Ice Cube, o Boys in the Hood, onde ele grita isso numa cena. Mas a maior satisfação de Cube até aquele momento era saber que, naquele dia, ninguém que ele conhecia havia sido morto na sua área, South Central Los Angeles. Em 92, essa região bateu recorde na taxa de crimes, atingindo 403 homicídios, segundo dados da polícia de Los Angeles. Então, um dia sem perder alguém próximo, era realmente algo raro e de se comemorar. Nessa parte, até aparece alguns membros das maiores gangues de Los Angeles, os Bloods e os Crips, reunidos num cemitério. Foi justamente em 92 que essas duas gangues firmaram um tratado de trégua pra se unirem contra a brutalidade policial. Então aqui, essa música também entra como um hino de paz. Inclusive, Ice Cube disse que é por causa dessa vibe de paz que ele usa It Was A Good Day pra encerrar os seus shows ao vivo. Pra que a galera que se agitou com as músicas mais pesadas durante o show possa se acalmar e voltar pra casa tranquilos, sem nenhuma treta ou violência. Finalmente, caía a noite. Ice Cube saiu com o bolso cheio da grana que ele ganhou dos seus amigos, foi buscar a Kim e levou ela pro motel. A noite começou bem light. Eles beberam cerveja, fumaram Chronic, que é uma gíria pra erva, e assistiram o Lakers, time de basquete do Ice Cube, vencer o Seattle Supersonics. Esse último time nem existe mais hoje, mas naquela época era um mega clássico do basquete. No dia 20 de janeiro de 92, o Lakers realmente jogou contra o Supersonics e venceu por 116 a 110. Mas aqui a gente encontra um problema nessa teoria. Cube diz na letra que ele tava tentando levar ela pra cama desde o terceiro ano do ensino médio, ou seja, seria a primeira vez deles, sendo que em 20 de janeiro de 92, Cube já tava há 4 anos namorando com Kim, e já tinham até um bebê de 11 meses de idade. Mas o próprio Cube já resolveu essa teoria, daqui a pouco eu te conto o que ele disse sobre ela. Voltando pro clipe, Ice Cube diz que sapeca ela a noite toda, a ponto dela apagar de tão exausta. Quando dá uma hora da manhã, Cube acorda Kim cuidadosamente como um cavaleiro, e ela chama ele de o Top Gun, que é tipo o Pico das Galáxias. Cube leva a mulher pra casa, e no caminho ainda aproveita pra tirar onda com seu Impala, fazendo uma manobra que eles chamam de Three-Wheel Motion, que é quando você usa a suspensão hidráulica do Lowrider pra levantar apenas uma das rodas dianteiras. Depois de deixar Kim em casa, Cube lembra de tudo o que aconteceu, e ainda não acredita que ele tava vivendo aquele dia. Pra ele, tudo aquilo parecia um sonho. Ele não ouviu nenhuma sirene de polícia, não viu nenhum helicóptero policial em busca de criminosos, e quando deu duas da manhã, matou a larica comendo no Fat Burger, uma rede de fast food americana. O dia foi tão sinistro, que na volta pra casa, Ice Cube viu um dirigível da Goodyear, e no letreiro dizia Sabe o mais louco nisso? Em 2014, a Goodyear realmente colocou o nome do Ice Cube num dirigível. O evento foi patrocinado pelo próprio Ice Cube, que junto com alguns amigos, queria arrecadar doações pra uma instituição de caridade. Eles entraram em contato com a Goodyear, que aceitou fazer o lançamento do dirigível com a frase do Ice Cube. A única ressalva da Goodyear é que eles não iam botar a palavra cafetão. Ao invés disso, eles colocaram mensagens como Ice Cube, hoje é um bom dia, e voando por uma boa causa. E bom é que isso deu certo, e eles arrecadaram mais de 25 mil dólares em doações em duas semanas. E de volta pro clipe, Ice Cube tava voltando pra casa, e tinha mais do que motivos pra comemorar. Ele tava bebaço e não vomitou. Eram altas horas e ele ainda tava recebendo mensagens no pager. Só que a maior comemoração dele naquele dia é o que se tornou uma das frases mais famosas dessa música. Hoje eu nem precisei usar a minha AK. Tenho que dizer, hoje foi um bom dia. Cara, olha a dimensão dessa frase. Só reflete o tamanho da violência que muita gente viveu e ainda vive. Mas assim como o balão da Goodyear e muitas outras coisas nessa história, essa parte também tem uma pitada de ficção, como o próprio Ice Cube já revelou. Não, usar uma AK não era parte do meu dia a dia. Mas eu tive perto o suficiente desse mundo pra escrever sobre isso. Não dá pra esquecer que o Ice Cube viveu o auge do gangsta rap. Então, mesmo que seja uma música mais tranquila, ele tinha que colocar alguns elementos mais de gangue. O próprio Cube comentou numa entrevista em 2005, It Was A Good Day foi uma música arriscada e eu queria mostrar que eu tava ciente de que ela era diferente. Tinha um risco dos fãs ficarem tipo, e esse cara tá ficando frouxo. Mas eu tinha que resolver isso de uma maneira que mostrasse que eu sabia o que eu tava fazendo. É por isso que antes da faixa acabar, o clima da música muda de uma forma brusca. Na versão do álbum, Ice Cube diz Ei, 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 pera um pouco. DJ, para essa merda. Que porra que eu tô pensando? Isso dá a sensação que ele tá voltando pra realidade, como se tudo aquilo que ele viveu tivesse sido realmente um sonho. Novamente, colocando em xeque a teoria que diz que se trata de um dia específico. Em 2022, o Ice Cube foi perguntando um podcast sobre essa teoria, e ele disse o seguinte. You know, I don't know what kind of day I had actually on January 20th, 1992. I just don't remember. It's really the fantasy of having the perfect day. It's cool to see them break that day down and, you know, in their minds, yo, it could be it could be January 20th, 1992. So there we go. Let that be today, baby. January 20th it could be a holiday, man. Let the Reddit people know. Let's do it. Yeah, 20th, January 20th it's a good day. Good day, Cube day. Mas aquela mudança brusca não acontece só no clima da música. Ela também acontece no videoclipe. Quando o Cube tá chegando em casa, do nada aparece uma porrada de carro de polícia, atiradores de elite, SWAT, helicópteros e começam a cercar ele. Basicamente, o cara pegou seis estrelas no GTA, tá ligado? Os policiais mandam ele se entregar, mas ele ignora e vai andando tranquilo pra casa. Agora, será que ele tava entrando na casa? pra salvar o jogo e despistar a polícia? Sei lá, né? Depois que ele entra, a polícia invade a casa e aparece a mensagem continua. E realmente, o clipe de What's a Good Day continua na música Check Yourself, que é outra música do GTA. Nesse outro clipe, a polícia prende o Ice Cube justamente por homicídio, ele passa por várias brigas na cadeia, perde a namorada e depois de seis meses preso, acaba se envolvendo com uma policial que solta ele da prisão. Sabe o mais sinistro nessa história? Ele passou um dia inteiro se dando bem pra ser preso no final, e mesmo assim, aquele não foi o fim pra ele. Quando Ice Cube diz que foi um bom dia, ele tava sendo grato por não ter que passar por situações como ver alguém próximo sendo assassinado ou ter que usar sua AK-47. Tragédias das quais eu tenho certeza que a maioria de nós aqui nunca tivemos que passar, mas que eram e são a realidade de muita gente. Cube acordava e não sabia nem se conseguiria viver por mais 24 horas, mas mesmo assim, ele tava feliz em viver aquele dia. Mesmo quando a vida não tem sido boa pra você, ou você estiver vivendo um dia ruim, escute essa música e lembre que ainda existem momentos que podem te fazer se sentir incrível e invencível. Assim como os racionais MCs dizem que até no lixão nasce flor, Cube só tá mostrando pra gente que a vida não é perfeita. Momentos ruins vão existir, mas se você passar a enxergar e valorizar cada uma das pequenas vitórias do seu dia a dia, quem sabe, aos poucos, as coisas vão ficar bem melhores. Se não fosse por esse tipo de mentalidade, alguns dos maiores hinos do hip hop jamais teriam nascido. O maior exemplo disso é a canção Gangsta's Paradise, que só existe pois o saudoso répercúlio passou por duras e sofridas provações na história mais arrepiante que a gente já contou por aqui. Pra saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Muito bem... Nossa, mas aí como é que não clica, cara? Nossa, aí me pegou. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto